Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou bem. Vim aqui começar com vocês mais um vídeo, e esse vídeo, como vocês podem ver, esse cenário aqui atrás, eu vou estar mostrando para vocês a casa, tá bom? Então, já faz dias aí que eu não mostrei mais a casa, mas é que só chovia e no final de semana daí não dava de mostrar. Daí quando eu fui para mostrar, estava coberto também, então agora eu vou estar mostrando para vocês como que está aqui o andamento da casa, tá bom? Então, mas evoluiu bastante desde a última vez que eu mostrei para vocês. E eu espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem até o final para não perder nada. Então, vamos aí que eu vou mostrar para vocês. Daqui da frente da casa está assim, como vocês podem ver, já está coberta. A gente já colocou as repartição também. Olha lá, o Juliano colocou ontem para os cachorros não entrarem, porque precisava dormir do ladrinho. Então, aqui vai ser a janela da sala, a janela do quarto. Daí já foi apanhado também aqui em roda, colocado, pegado, né? Olha só. Eu vou tentar trepar por aqui, vamos ver se eu vou conseguir. O Juliano colocou ontem. Ai, eu consegui passar. Ó. Daí, aqui é o ano que a gente vai entrar, né? Que vai ser a lavanderia aqui. A lavanderia. Daí eles não deixaram janela, depois eu tenho que cortar, fazer janela. A lavanderia. Aqui vai ser o banheiro. Opa. Aqui vai ser o banheiro, olha só. Daí aqui a porta que vai para a cozinha. Daí aqui a janela, vai ser aqui. Aqui ainda não colocaram o furo. Daí lá vai ser a sala. Daí aqui as repartição tacinha. Aqui vai ser o nosso quarto, o meu do Juliano. Aqui no meio o ateliê. E lá na ponta, o outro quarto de visita, né? Então, tá assim. Ó, a visão que a gente tem da janela aqui. Da cozinha. Daí, mas ó, é bem grande. Ficou bem grande. Daí a gente não colocou o porto ainda aqui. Aqui é o quarto, o nosso quarto. Minha janela vai ser virada para lá. Minha janela. Olhem só. Ficou bem grande a medida. Aqui também ainda não tem furo. Daí nos cortes a gente vai pôr furo de madeira, né? Daí aqui no ateliê. Olhem só. O quarto do meio é o ateliê, né? Então, ele ficou comprido e mais estreito. Porque não precisa tanto do espaço, né? É bom, mas assim tá bom já. Então, aqui a gente colocou o foro de madeira, que é o foro da antiga casa. A gente vai pôr nos três quartos foros de madeira e passar verniz. E aqui na cozinha, na sala, no banheiro, a gente vai pôr de PVC que vai ser melhor para limpar, né? Mas aqui no quarto a gente vai pintar de verniz, que aqui ficou de madeira, né? Então, aqui vai ser o ateliê. A minha janela daqui, perto da casa do sogro, ó. Então, a minha janela aqui. Olha como vai ficar. Ai, não dá de ver. Ó, vai ficar comprida e estreita. Mas ficou bem legal, tô gostando. E essas manchas aqui, é porque, lembra a antiga casa velha? Ela, a gente mandou pro Ainal, acho que fala, as madeiras. E daí ficou, ó, umas manchinhas. Mas aí depois o Juliano vai lixar antes de passar o verniz, né? Então, essas manchinhas vai sair. Que essas daqui, foi aquelas que a gente utilizou da casa que a gente tinha comprado, né? Então, depois tem que planear pra tirar as manchinhas. Daí aqui vai ser a porta que a gente deixou pra entrada, né? Vai ser tudo de vidro. As portas, a janela, só aquela porta. Só essa porta aqui que vai ser de madeira. Essa e a do banheiro. O resto vai ser tudo de vidro, né? Janela, tudo. O Juliano já viu isso. Aqui também ainda não tem foro, nada. Mas já tá ajeitado as madeirinhas pra pôr o foro, né? E ó. Aqui o espaço. Então, vai ficar bem grandão. Fica bem grande a nossa casa. Daí a gente já comprou o foro. A gente já foi ver também as lajotas. Já comprimos também. Vai ter lajota aqui no chão. A gente não vai duplar, tá? Então, vai ficar assim mesmo as paredes. Daí a gente vai comprar as lajotas. Pra pôr na parede aqui também da lavanderia, né? Pra ser melhor de limpar. Aqui também a gente comprou as lajotas. Quando tiver vindo, eu vou mostrar pra vocês. Daí o Juliano foi comprar esse daqui que é pra pôr na janela, né? Mármore. Pra pôr na janela e depois pôr a janela em cima. Tem que ter. Então, o Juliano comprou. E eu vou mostrar pra vocês do lado de baixo agora como que tá. Mas aí tá uma bagunça, né? Porque ainda estão construindo. E olha isso. Aqui de baixo. É a visão que já veio ter aqui da área. Daí também colocaram isso daqui. Fizeram aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês lá de baixo. Tô vindo aqui em baixo. Olha só. Daqui de baixo a visão. Mas olha a bagunça. Que tá, né? Pedaceira de madeira. Essas coisas, né? Mas olha aqui de baixo como que tá. Por enquanto, gente. Que nem eu. Nem sei se eu falei pra vocês. A gente não vai fechar o porão, né? Porque a verba não vai dar. Daí a gente só vai acabar a casa em si, né? Aí tem que ver ainda a pintura. A tinta. O eletricista. O pó, se a gente pôr, né? Mas olha como que ela tá daqui de baixo. Tá bem bonita. Hoje eu não tô ladrendo. Eu não mando. Então, olha só. Tá bem bonita mesmo. E bem grandona ela tá ficando. Mais grande do que eu imaginava. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Tanto que no canal Giz de Vlogs, quanto no outro canal. E eu vou atualizando vocês conforme a gente vai dando processo aqui na casa, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!